Vou ler um breve poema de Eugénio de Andrade, o título é Hidra, é o nome de uma das ilhas gregas. Se nunca foste a hidro no outono, então não sabes como é branco o branco e azul o azul. Se nunca ali chegaste com o sol correndo nas colinas, entre as hastes da flor encontrada por Ulisses no próprio inferno, então não sabes como a terra é o lugar certo para morrer.